E aí, curte informática? Eu curto. O mercado de trabalho curte? Todo mundo curte. Mas não adianta pagar de entendido só porque tá nas redes sociais, né? Tô falando de quem curte dominar a fundo a informática. O técnico em informática do Cotemig é um cara que sabe muito. Por isso, emprego e grana pra ele não falta. Os laboratórios são sensacionais e você faz o ensino técnico e médio ao mesmo tempo. E aí, curtiu? Colégio Cotemig. Todo mundo curte.